Olá meus queridos, como vão vocês? Há uma fofoca no ar de que o Get Back, o álbum Get Back vai sair em outubro numa caixa com 5 CDs e um Blu-ray junto. O que é isso meus queridos? É boato, calma que é boato. Mas assim como o McCartney 3 era boato e também um box de Alphins Must Pass e da Plastic Honor Band do John Lennon também eram boatos, a gente começou a falar aqui, começou a bater nossos papinhos e acabou com os bichos que foram lançados tudo. A gente vai falar disso hoje, se não for boato, se for de verdade, o que teria, já que já temos um Let It Be e um Let It Be Naked e outtakes no Antolo de 3. A gente vai falar disso hoje, meu nome é Ju, vamos lá, essa é a Brita School, vamos lá. Ai filho do mato! Bom, meus queridos, o que foi que aconteceu? Muita coisa, muita coisa. Primeiro que eu gostaria de falar com vocês, a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é sobre o vídeo passado que deu uma repercussão muito grande. Todo mundo ficou muito feliz ali sobre as três músicas da BBC que ainda não haviam sido lançadas e apareceram que era Love Me Do, A Taste of Honey e Pia Salonville e tinha também a tal da Sheila. Eu no vídeo falei que eu não conhecia, nem sabia como era essa música, mas realmente eu esqueci que essa desgrama dessa música tem nos Beatles, naquele bootleg, porque é um bootleg, é um bootleg que a maioria das pessoas compraram na época, que é o Star Club em 1962 e os Beatles tocaram ali o George Canta, a Sheila, a gravação é muito ruim, muita gente colocou ai Ju, eu não descobri a Sheila, eu não descobriu nada, meus queridos, vocês me descobriam como é que era a Sheila gravada no Star Club, eu também já conhecia, eu queria a Sheila gravada na BBC, tudo direitinho, pá pá pá, mas aí eu acabei escutando para poder saber como que era a tal da Sheila, eu acabei escutando a versão do Tommy Rowe, que era um cara que saiu com os Beatles em turnê junto com a Ellen Shapiro, né, e aí ele gravou essa Sheila e eu continuo, ainda bem, e eu continuo achando a música ruim pra cacete que eu escrevo, eu acho que é por isso que ela não ficou na minha memória, e a gravação dos Beatles ainda é ruim no Star Club, mas eu estava falando da BBC, tá, meus queridos? Como eu disse, ela foi tocada, mas ela não foi gravada, se ela não foi gravada não há registro histórico, outra coisa que eu queria falar também, né, para minha grande amiga da Yoko Brasil Storm, acho que ela faz camisas de Star Wars, ela faz camisa dos Beatles, ela fez uma camisa lindíssima do Stuart Sutcliffe, que é para mostrar que você é um Beaton maníaco, raiz mesmo, esse negócio de sair com o John Lennon, pôr uma carta no peito, qualquer mané sai, meu querido, eu quero ver se você sai com a camisa escrita, eu amo o Stuart Sutcliffe, bacana, né? E a outra coisa também, um pouco mais triste, as cartas do Schneider ainda não foram encontradas, às vezes quando eu estou em contato com a viúva dele, com a Oceane, e é, fofoca aqui, fofoca ali, mas nada realmente de concreto, então vale aí a divulgação do pessoal continuar olhando, é quem compra disco de vinil dos Beatles, ex-Beatles, dá uma olhada, vê se você é dono de alguma loja, está assistindo meu vídeo, dá uma olhada lá, vê se você não rastreia alguma compra, né, do Carlos Schneider, infelizmente a gente não achou as cartas ainda, mas nós vamos achar essas gramas, se Deus quiser. Então vamos falar, então, do Get Back. Meus queridos, o grande problema do Get Back foi que era o nome do filme que eles tinham que fazer para o United Artists, eu já falei isso diversas vezes aqui, mas vou ter que repetir, porque tem uma galera mais nova, tem gente nova no canal, então senta aí, meu querido, senta aí e assiste, porque é um prazer me ouvir. O que aconteceu? Quando os Beatles começaram a gravar ali em janeiro, né, já chama Get Back, papapá, aí acabou tendo brigo, o George sai da banda, não vai entrar nisso aí não. O George sai da banda, depois ele volta, ele sai de Twinkham, onde que eles estavam gravando, e eles vão lá para os estúdios da Apple em Savily Row, e aí gravam ali, papapá, tá vendo esses estalinhos? Escutou esses estalinhos? O que acontece? Isso aí é porque no andar térreo do prédio lá em Savily Row, tinha uma lareira, na verdade tinha lareiras quase em todos os andares, e isso ficava estalando, e aí isso vazava no som lá de baixo, quando o Glyn Jones estava lá, né, então eles tinham que desligar as lareiras de todo o prédio de Savily Row, todo mundo ficou morrendo de frio, porque aquilo era janeiro, não sei se você já teve janeiro em Londres, e meu querido, é a mesma coisa que você entrar no seu freezer pelado, é uma geladeira aquele lugar, e aí o que acontecia? Ficava todo mundo frio, ou seja, o ambiente já não era bacana, já não era confortável, apesar de ser uma coisa meio parecida com o Carlos, mas enfim, eles gravaram aquilo tudo ali, e decidiram fazer o show no telhado, para poder acabar aquele documentário, como eu disse para vocês. Então esse documentário, que agora o Peter Jackson, do Senhor dos Anéis, do Hobbit, do King Kong, ele vai pegar, ele tinha o programa, era que ano passado, ia ter um filme chamado Get Back, para a gente assistir o cinema, Vem a Pandemia Meloturno, a Pandemia continuou esse ano, eles decidiram que iria para o streaming, ia para a Disney Plus, e a Disney Plus tem uma mania, o pessoal que tem aí sabe, apareceu o filme novo, ele tem que pagar o filme novo, depois ele até fica disponível, mas no início ele tem que partir para a Viúva Negra, e eu estou um pouco de receio, só dando parênteses aqui agora, de que esse filme Get Back aí, com seis episódios, talvez a gente vai ter que pagar por isso aí, não sei, eu vou pagar, porque eu vou ter que fazer resenha, trazer para vocês aquela coisa toda. Mas enfim, então o Peter Jackson vai e faz um documentário, acabou o filme, não vai ter filme de cinema mais não, era para ser em agosto, era para a gente ter assistido, empurraram ele para novembro, finalzinho de novembro, quase na virada para dezembro. Mas eu estava pensando o seguinte, falei, tem assunto? Música tem, mas tem assunto para falar em seis horas? Porque tudo foi gravado ali, em 80% dos dias de janeiro de 1969. Então eu fiquei me perguntando, vai ter os Beatles atuais contando alguma coisa? Vai ter um narrador? O Peter Jackson vai narrar? A gente vai ter entrevistas, por exemplo, com o Glyn Jones? Eu acredito que não, eu acredito que vai ser um filme dos Beatles, só com os Beatles, e o Peter Jackson falou, vocês conhecerão os Beatles depois de assistir esses episódios, como vocês jamais conheceriam, numa profundidade. Então eu estou excitado e não estou, mas o lance aqui é o seguinte, a gente não está aqui para falar do documentário, se a gente vai falar agora o resto do ano sobre esse documentário, porque deve aparecer trailer, aquelas coisas todas, lembrando que aquilo que apareceu ano passado, foi ano passado ou foi esse ano? Aquilo ali não era trailer não, aquilo ali era algumas cenas que o Peter Jackson falou, ah, eu fiz algumas cenas para jogar aqui, e com a música Get Back tocando ao fundo. Então a gente vai ter ainda um trailer, deve estar chegando, porque não é possível que se empurrar essa merda para ano que vem, eu juro por Deus que eu vou ficar emputecido. Nesse documentário, com certeza, vai vir um take que a gente nunca viu, que é meio difícil, porque Peter Manico já escutou as sessões de Tweakhan, e as sessões da Apple, quase todas, né, mas não com uma qualidade, como deve vir agora. Deve vir uma qualidade absurda de Get Back, The Long and Wide in Road, Let It Be For You, Blue, Two of Us, I've Got A Feeling, One After Nine and I. E aí você me pergunta, por que você não falou Across the Universe e I'm Mine? Eu não falei porque eu não quis. Falei por quê? Porque quando os Beatles assistiram o filme Let It Be pela primeira vez, tem foto, sabe o que é só? Tá todo mundo ali, tá o pai do George, tá a Pat, tá o John Ioco, tá o Ringão, tá o Paul, a Linda. Quando eles assistiram aquilo ali, depois eles foram embora para casa, e segundo o Michael Leeds and Hogg, que foi o diretor do Let It Be, ele falou que no dia seguinte, três Beatles, ele não deu o nome, mas é caro, claro, eu vou contar para vocês, não precisa nem falar que era o nome, três Beatles falaram que tinha muito Yoko Ono no filme, que tinha que tirar, né, e aí ele foi condensando, ele retirou algumas coisas, e o Let It Be saiu, sem uma grande supervisão dos Beatles, para te falar a verdade, a gente pode falar, com segurança, de que os quatro não tiveram nada a ver com aquele filme, né, é todo, que ele raramente foi lançado, aí, meus queridos, se você não tivesse uma cópia de alguém, que copiou do amigo, do amigo, do amigo, do vizinho, do seu primo, você não ia conseguir o Let It Be numa locadora, por exemplo, o Michael Leeds and Hogg, ele dá um toque nos Beatles, e fala assim, ó, tá aparecendo duas músicas aí, uma era Army Mine, e a outra era Cross the Universe, aparece aquela cena do John, e o Paul, fazendo assim, e tal, aparece essa cena, e aparece o George mostrando Army Mine para o Ringo, e para mais alguma outra pessoa que estava ali, e aí, eles falam, deixa, mas aí, o filme está pronto, a edição é essa aí, todo mundo aprovou, só que as pessoas vão começar a perguntar, diz a lenda, que por que as pessoas, que música aquela ali, ia começar a fofocar, grava, e aí, o Michael Leeds and Hogg, conversando com o Glyn Jones, e também com o George Martin, acabou descobrindo, que a Cross the Universe, havia sido gravada em fevereiro de 68, dava para pegar o take, limpar e colocar, Glyn Jones fez isso, e aí, também, os Beatles decidiram, que em janeiro de 1970, lembrando a vocês, que em setembro, o pau quebrou de 69, eu vou embora, o John falou que estava saindo, acabou a todo, né, e aí, continuou o ano, né, o que aconteceu, o Ringo focou, em gravar o disco dele, que chamaria Sentimental Journey, ele focou ali, o Paul, foi para a fazenda na Escócia, né, e quando ele volta, ele já começa a, a mexer ali, para poder gravar com, com o pseudônimo de Tony Martin, é Tony Martin, agora não sei o que, a não ser que ela Martin, é, queria, queria fazer o disco dele, que viria a ser o MacArthur, o George saiu, em turnê com o Eric Clapton, e com outros músicos ali, e o John, a única coisa que a gente lembra, muito, os bad things dele, depois ele faz aquele show, para o Unicef, no final do ano, ele chama o George, ele chama o Keith Moon, o Eric Clapton, o Billy Preston, tem foto, aquela coisa toda, então, quando o ano vira, logo no início de janeiro, o John vai para a Dinamarca, agora, eu não sei te afirmar, se o John estivesse em Londres, ele iria a Abbey Road, para gravar uma música do George, tem muito cara, que escreve livro, escreve artigo, que fala, põe palavra na boca do John, porque eu nunca vi, em nenhuma entrevista, o John falar, a seguinte frase, eu não iria perder, meu tempo de ir lá, só para gravar, uma música do George, essa frase, não, é, do John, da mesma forma, que é a frase que, o Ringo não era o melhor baterista, nem entre os Beatles, também nunca foi dita, pela boca do John Lennon, procura, meus queridos, vá no Google, procura direitinho, você vai ver, você nunca vai achar, essa frase, numa entrevista séria, essa é coisa de gente, que quer desmerecer, ou o George, ou o Ringo, e você deve imaginar, que nós tivemos décadas, de gente falando, que os Beatles, eram o John e Paul, mais dois, isso é, ignorância, é ignorância, meu querido, a gente vive, ao redor, de pessoas ignorando, então, o que aconteceu? vai apenas o Paul, o George e o Ringo, gravar a M-Mind, pá, e aí, quando foi, no finalzinho de janeiro, o John volta, e ele foi gravar, Instant Karma, o Paul, alguma coisa aconteceu ali, que o Paul sacou, realmente, para ser, o John não está vindo, acabou, os Beatles acabaram, o Paul focou no disco dele, ficou puto, com a razão, aquela coisa toda, e o John foi gravar, Instant Karma, e aí, ele leva, ele chamou Alan White, porque o Ringo não estava disponível, se eu não me engano, ele havia viajado, para fazer a promoção, do filme, do filme, que ele fez com Peter Sellers, o Beatle no Paraíso, Magic Christian, que era o nome em inglês, e aí, o George estava com o Klaus, o George, o Klaus, o Alan White, eles gravam Instant Karma, só que na hora que foi, o George falou, que estava com o Phil Spector, o John, pode vir, não tem problema não, o Phil Spector foi lá, produziu Instant Karma, e o John teve uma ideia, por que a gente não dá as fitas, porque o Glyn Jones, teve duas chances, de fazer o álbum Get Back, e aí, eu vou falar, já volto nesse ponto, o álbum Get Back, tinha as seguintes músicas, One After Nine On Nine, Don't Let Me Down, que tinha também, Save Last Dance For Me, acoplada a Don't Let Me Down, Dig A Pony, I've Got A Feeling, Get Back, em duas versões, For You Blue, Teddy Boy, que apareceria no McCartney, Two Of Us, Dig It, versão longa, Let It Be, e The Long and Wide The Road, a ordem sempre foi confusa, de acordo com os bootlegs, as pessoas têm isso aí, houve duas versões, e aí, o John, desanimado, com o que o Glenn Jones, havia apresentado até então, ele falou, por que não dá para o Phil Spector, o Phil Spector louco, para trabalhar com os Beatles, pega o projeto, que agora chamaria Let It Be, com a inserção de Across The Universe, e a Armie Mara, só que quem pegou a Across The Universe, limpou ela bonitinho, para ficar do jeito que ela ficou lá, que hoje você consegue ouvi-la, até no Let It Be Naked, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, foi o Glenn Jones, o trabalho dele, né, e aí o Phil Spector se meteu, trabalhou por cima, assim como em I Am I, né, então o que aconteceu, é sim, verdadeira frase que o John falou, é, que, que, que o Phil Spector sempre quis trabalhar com os Beatles, né, eles acabaram dando para ele a maior merda, já gravada para uma banda, que era aquelas fitas do projeto Get Back, exagerado um tanto quanto o John Lennon, não sei, porque talvez o, talvez a versão que ele ouviu do Glenn Jones, bem crua, do jeito que ele mesmo queria, e os outros Beatles queriam, não agradou, talvez, eu acredito que os quatro ficaram tanto quanto decepcionados, porque eles vetaram o Get Back duas vezes, né, eles escutavam, ih, não está bom não, não sei o que, está a culpa do Glenn Jones, talvez não, talvez não, talvez ser cru demais, e sem nenhum concertozinho ali, como disse o John Lennon para o George Martin, sem a mágica do George Martin ali, para qualizar, ele queria um desconheço, de honestidade ali, meu querido, ia custar caro para eles, o que que foi que aconteceu, acredito, aí o que que aconteceu, foi que o Phil Spector só let it be, o Paul teve sua chance, de barrar, porque o Phil Spector mandou uma cartinha para cada Beatle, falou assim, tem alguma coisa que você queira mudar, e fala agora, porque ainda dá tempo, depois que eu mandar o disco para prensar, já era, o Paul decidiu não responder, o John, o George, o Rimbus, ouviram o Let It Be, como você o conhece, e aí, e fala, ficou ótimo, ficou ótimo, foi maravilhoso, bacana demais, e o Paul decidiu só reclamar, depois, né, então para os fãs do Paul aí, que vem reclamar, comigo, você está falando mal do Paul, aí se eu falar do John, você está falando mal do John, se eu falar do John, você está falando mal do John, já falei para virar homem, virar homem para falar comigo, pelo amor de Deus, segura aí a tua periquita aí, porque eu nunca vi, raça igual o Bito Manico, para poder, não fala do meu Paul, o que que aconteceu, os anos passaram, Paul sempre, toda oportunidade, falando mal do Lerby, George morreu em 2001, quando foi em 2003, saiu o Lerby Naked, aí você fala, o Lerby Naked era o Get Back, Jovan, o que é o Lerby Naked, ele é cheio, tipo assim, eles pegaram uma parte, I've Got A Feeling, que foi gravado no telhado, o início, e a segunda versão de I've Got A Feeling, que foi gravada no telhado, eles pegaram o final, e juntaram, fizeram uma versão nova, assim eles fizeram também, com Don't Let Me Down, Don't Let Me Down, não está no Lerby, original de 1970, ele saiu em single, junto com o Get Back, no ano anterior, em 69, né, e aí, o que que aconteceu, The Long and Wide Road, por exemplo, é o outro take, aí você fala, ué, verdade é, se você quiser escutar, o take que você conhece, que está no Lerby, sem o Phil Spector, você vai pegar o seu antolo de 3, e vai ouvir, é o mesmo take, o Phil Spector acabou, ele removeu o Billy Preston, no meio de The Long and Wide Road, então você pode considerar, também que ele não é um disco, que não foi mexido, ele foi muito mexido, e ele tem uma qualidade muito boa, eu amo o Let It Be Naked, amo, na verdade, eu acho que eu escuto mais o Let It Be Naked, do que o Let It Be Antigo, né, tinha certas coisinhas do Let It Be Antigo, as brincadeirinhas do John Lennon, antes das músicas do Paula, The Ark of the Angels, calma, aquelas coisinhas, tal, 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 antes de Let It Be, eu nunca gostei, eu achei desrespeitoso, mas enfim, né, desrespeitoso com o Paul, tá, sacanagem do John com o Paul, né, porque o John sim, teve acesso ao Let It Be, em sua formação, junto com o Phil Spector, o John deu uma bizoaiada lá, e tudo mais, enfim, meus queridos, o ponto que eu quero chegar é o seguinte, vai ter música, vai ter novas versões, neste documentário, de seis horas, que o Peter Jackson está fazendo, dá para fazer um box com cinco CDs? Claro que dá, mas eu pergunto para você, pitomaníaco, que não é tão doido quanto eu, e quanto boa parte de quem está assistindo esse vídeo, a gente é capaz de escutar 15 versões de Get Back, 21 de Let It Be, e ver toda a construção, mas será que o grande público tem interesse por isso? Talvez se fazer um disco simples, chamado Get Back, do jeito que ele é, com Dig It, com Maggie May, que foram removidas, do Let It Be Naked, com Don't Let Me Down, talvez com outras musiquinhas ali, que apareceram no antólio, fazer um disco, ou então, pegar o que o Glyn Jones fez, limpar com a qualidade absurda de hoje em dia, com Giles Martin mexendo em cima, e tal, e lançar o que o Glyn Jones, queria ter lançado, mas isso pode sujar a imagem dos Beatles, então eu não sei o que vai vir, se vier um box chamado Let It Be, Remixed by Giles Martin, é sacanagem, é lógico que eu vou comprar, mas não é o Get Back, é isso que eu quero que vocês entendam, se querem fazer uma caixa do Let It Be, colocando extras, vamos fazer um remix do Let It Be, igual a gente fez de Abbey Road, do Pepper, White Album, e vamos colocar uma porrada de extras, entre esses extras, vai ter o álbum original Get Back, como é que ele é, com a qualidade, tudo bem, mas eu acredito que deve sim aparecer, um soundtrack, do documentário do Peter Jackson, e esse soundtrack vai ser chamado Get Back, é o que eu imagino, eu posso estar completamente errado, provavelmente eu não devo estar errado, mas é isso que eu espero, agora sobre Phil Spector, que muita gente reclama, eu vi uma entrevista, para a gente terminar o nosso vídeo, eu vi uma entrevista com o Danny Harrison, porque eu vi muito amigo meu, falando ao longo dessas últimas semanas, falando assim comigo, porra, eu imaginava que o Alvinz, o Alvinz, o álbum do George, viria desespectorizado completamente, igual o Let It Be Naked, seria um All Things Must Pass Naked, tudo tem que passar pelado, ia ficar um nome esquisito, mas enfim, o All Things Must Pass Naked, o Danny falou que o seguinte, quando ele estava trabalhando com o Paul Hicks, eles estavam trabalhando, e eles trabalharam em cima desses takes, por cinco anos, porque o Danny estava comentando, que os outros álbuns do pai dele, do Living Material World, até o Cloud Nine, por exemplo, o George não costumava fazer muitos, muitos takes, então tem pouca coisa para mostrar desses discos, talvez um remix, uma coisa assim, mas outtakes não, mas o Alphins Must Pass, o George fez muitas demos, ele fez demos só com violão, ele fez demos com o Klaus e o Ringo tocando, que era quase uma versão finalizada, e o Danny falou uma coisa muito importante, o trabalho do Phil Spector, ele faz parte do Alphins Must Pass, queira você ou não, goste ou não, eu tenho as minhas críticas ao trabalho do Phil Spector, como o George tinha, porque ele reclamou de Uau a vida inteira, tem entrevista do George, é só procurar no YouTube ali, o George já mais velho, lá por volta de 2000, falando, eu não gostava de Uau, mas aí o que acontece, igual o Danny falou, eu não vim aqui para reescrever a história, eu não posso mexer no álbum do meu pai, eu posso fazer um remix, subir uma coisa ali, igual o Giles Martin fez com a obra do Os Bitos, e tal, mas eu não posso mudar muito não, eu não posso tirar o Phil Spector, na verdade o que o Danny fez, ele deu uma abaixada no Phil Spector, em algumas faixas, por exemplo, Uau, What Is Life e Let It Down, para mim está muito mais agradável agora, nessa nova versão, por isso que eu vou comprar o álbum, eu acredito, isso é uma coisinha aqui que eu estava pensando, deve vir o Get Back do Glenn Jones, deve vir o Show do Telhado, agora com um som maravilhoso, completo, e uns all takes de Two of Us, Let It Be, The Long and Wide In Road, talvez de I Am In Mine com os três Beatles, né, está vendo, dá para fazer, dá para fazer, dá para fazer, ou então vai vir um álbum simples, chamado Get Back The Soundtrack, é isso, meus queridos, um grande abraço para vocês, é sempre bom vir aqui conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, diga a sua opinião aí para baixo, o que você acha que vai vir, pode escrever, abração para vocês, e se cuidem.